Galô, galô Muita dificuldade e muita emoção Acho que chegou um momento onde cada equipe dentro da competição Tem suas metas e seus objetivos Uns brigando para não cair, outros brigando pela Libertadores Outros brigando pelo título Então todo mundo tem os seus objetivos traçados a partir de agora Então a tendência é afunilar, ter jogos difíceis Mas acho que a gente tem que focar naquilo que a gente tem que fazer Que é continuar perseguindo o Corinthians E a cada rodada procurar diminuir essa diferença Para poder brigar pelo título Vitor, um dos adversários que vocês mais enfrentaram nessa temporada Foi o Internacional, que é o adversário de quarta-feira Uma vitória para cada lado, um empate O jogo de quarta talvez seja uma espécie até de tirateima Pode ser um tirateima Ficou uma rivalidade especial com o Inter Por conta de tantos confrontos nesse ano? Acho que não, tem essa rivalidade Acho que é um jogo importante em termos de tabela Contra um adversário que vem evoluindo, que vem crescendo Que tradicionalmente é um adversário difícil de ser batido Mas é um jogo que se a gente tem pretensões Se a gente quer continuar pensando em título Nós temos que pensar em vitória Temos que pensar em fazer um grande jogo para vencer Então, mas acho que não existe essa questão de rivalidade Existe sim a importância que esse jogo represente O que aconteceu nos jogos anteriores Ficou para trás Acho que é o jogo de quarta-feira Que é a nossa vida Que a gente vai entrar em campo Para jogar como se fosse uma decisão Ô Vitor Pela diferença de pontos Nesses próximos nove jogos O Atlético vai ter que diminuir A margem de erro dele no campeonato Como aperfeiçoar isso a partir de agora? É com esses espaços de treinamento Que são possíveis Da tabela Você acha que conversa entre vocês também Será essencial Mas como diminuir essa margem? Bom, é Primeiramente É levar o nível de concentração Acho que a concentração nesse momento O foco é importante O diálogo é importante também Acho que esses dez dias de trabalho De recuperação E os dois dias de descanso que nós tivemos Também foram importantes Então É procurar também Analisar A coisa que o Levi faz Os vídeos que a gente faz a cada jogo Para poder evoluir Para poder ver onde a gente Fez Fez coisas bacanas E onde a gente errou Onde a gente pode evoluir Que também faz parte O diálogo faz parte E você Demonstrar onde errou Também faz parte Então acho que é Essa somatória de coisas Aliada ao treinamento Para poder Dentro desses nove jogos Beirar a perfeição Ou o erro zero Que é o momento onde Qualquer erro pode ser fatal O Victor O Corinthians é apontado Como favorito Para conquistar o campeonato brasileiro Isso é explicado Pela pontuação Para os jogadores do Atlético É melhor que os holofotes Estejam voltados Para o Corinthians Acho que o Corinthians Só seja favorito Não Acho que o Atlético Por tudo que vem apresentando No brasileiro Ele também entra como favorito Tivemos alguns jogos Onde perdemos alguns pontos boos Mas de uma forma geral O Atlético vem fazendo Uma grande campanha E vejo Na mesma condição do Corinthians De brigar pelo título O Victor Você ressaltou Há pouco Que a partir de agora Na competição Cada clube Tem aí Um objetivo No último final de semana Aconteceu Um resultado Com todo respeito Aos dois times Mas Que não é muito usual Que foi a goleada 5x1 da Chapecoense Contra o Palmeiras De alguma forma Esse tipo de resultado Serve de alerta também Para não entrar disperso Num jogo Contra um time Que esteja Numa parte de baixo Da tabela Ou que não esteja brigando Por mais nada Na competição Sem dúvida O ideal é você aprender Com o erro dos outros Acho que esse jogo aí Serviu de alerta Para não passarmos Situações do tipo Como eu falei A tendência agora É funilar E cada equipe Vai jogar a vida Para poder Buscar seus objetivos Seja fugir do rebaixamento Buscar um G4 Buscar o título Então Não existe mais jogo fácil Um campeonato equilibrado Mesmo Você pegando times Da parte de baixo Da tabela Pode acontecer Situações Como o Palmeiras Passou Então Serve de alerta sim Porque como eu falei Cada detalhe Cada erro Ele pode custar caro Então É o momento De elevar o nível De concentração Melhorar o foco Para essa reta final E a gente buscar O nosso objetivo Victor O time não vai ter O Léo Silva O Dátulo ainda É uma interrogação E aí tem o Douglas Santos Que está na seleção E tem tempo Para chegar Parece que joga Na segunda-feira Com esse desfalque Essa dúvida E aí o Douglas Chegando a tempo Ou não Qual que é a importância Para você Nessa reta final Nessas finais Que o Atlético Tem para disputar Ter o mínimo De desfalque possível E o teu título completo Bom É importante A manutenção De uma estrutura De equipe Opa, desculpa Tem uma estrutura De equipe Formada Mas Caso Isso não aconteça Caso Arrajam Desfalques Acho que o foco É Dar confiança Dar apoio Aqueles que vão entrar Até porque o Atlético Tem um grande elenco E sempre que precisou Dos jogadores Que não são considerados Titulares Deram conta do recado Então o jogador Da qualidade do Léo Silva Da qualidade do Douglas São importantes Mas eu acho que o Atlético Tem substitutos A altura Para poder Dar conta do recado E fazer grandes jogos E ter o Corinthians Nessa rodada Vai acontecer o que Já aconteceu na anterior O Atlético Joga antes do Corinthians E se vencer Vai jogar Uma pressão psicológica Porque aí Vai ficar dois pontos Do líder Que eles jogam No dia seguinte Você acha que isso Pode ser interessante Ou seja O Atlético Tem que pensar nele Mas essa questão psicológica Pode fazer diferença No dia seguinte Para o Corinthians Bom, eu Sinceramente Eu não estou pensando Muito no Corinthians Acho que é o momento De a gente Focar No nosso trabalho Naquilo que a gente Tem que fazer Porque A gente fazer A nossa parte Consequentemente A gente vai pressionar O Corinthians Então é Esquecer o Corinthians E focar no Internacional Que realmente É o nosso adversário E é o time A ser batido Na próxima rodada Vitor Uma notícia diferente O que representa Para você Ser cidadão honorário De Belo Horizonte Vai receber esse título No mês que vem Cara Eu fico Fico muito feliz Fico muito honrado Em poder Receber esse título De ter esse reconhecimento Acho que não só Pelo futebol Mas por tudo Que tenho vivido Aqui no Atlético Todo carinho Toda admiração Que O torcedor Tem demonstrado Então para mim Isso é legal Bacana É um motivo De orgulho Motivo de Muita satisfação Acho que isso É algo que Que está Além da carreira Quando a carreira Do futebol Acabar Isso fica Então são essas coisas Que a gente guarda Para o resto da vida E para mim Sem dúvida É uma honra Poder Receber Esse título De cidadão Belo Horizonte Muito legal Vitor É ruim Ficar sem jogar Olha Depende Quando você está Em uma sequência De quarta e domingo Às vezes uma semana Sem jogo Ela é bem vinda Mas você ficar Dez jogos Ainda mais que a gente Se não me engano Vinha de duas ou três rodadas Jogando Só de final de semana Realmente Dá um pouco de saudade Mas é É bom no sentido De treinamento No sentido de recuperação física Poder ficar um pouquinho Mais em casa Com a família Então Tem um lado negativo De que jogador Sempre que está jogando Que está atuando Mas tem um lado bom De poder Ter mais tempo Para treinar E principalmente Poder ficar um pouquinho Mais em casa Com a família Vitor Queria aproveitar Seus conhecimentos Como profissional De educação física Vê lá Nesses dez dias Houve um planejamento Um dia de musculação Um dia de treino tático Um dia de coletivo Por que que na verdade Esse planejamento Foi feito deste jeito Com uma folga no domingo Uma redução da intensidade Na segunda e na terça Bom Existem situações Onde menos é mais E a gente chegando No final da temporada Vindo de uma sequência De jogos Em setembro A gente jogou Se eu não me engano Foram nove partidas A gente jogou em setembro Então houve um desgaste físico Houve Uma sobrecarga Então A folga foi importante A recuperação foi importante Para que você Possa ganhar um gás Poder Recuperar Principalmente aqueles jogadores Que estão com algum risco De lesão E a partir do momento Que você está descansado Você rende mais Então Acho que o planejamento Foi bem feito Foi interessante A postura Da comissão técnica Acho que Isso Tem Dado bons resultados Nos treinamentos O pessoal tem Feito ótimos treinos Acho que isso Com certeza Reflete dentro de campo Vitor A gente está fazendo Uma matéria especial Sobre as camisas Do atleta Você descobriu Que a maioria Não gosta da camisa branca Falou que ela não dá sorte Que toda vez que o Atlético Joga com ela O Atlético perde Em compensação A camisa preta Do último jogo Virou o xodó É a camisa da sorte Você tem essas superstições também? Acredita que uma camisa Dá mais sorte que a outra? Não Eu não me considero supersticioso Me considero Eu acredito no trabalho Acho que é trabalho Que define o resultado De um jogo E o rumo de uma partida Então Sinceramente Eu não tenho essas superstições Não levo isso em consideração Acho que depende muito Daquilo que cada um faz Dentro de campo Que vai determinar o resultado Victor Aqui Bom, no primeiro turno Não, aqui atrás Estou te vendo No primeiro turno Essa sequência internacional Ponte Preta Cardenas A Cardenas e Rafinha Bassa Vai lá No primeiro turno Essa sequência de jogos Internacional Ponte Preta E esporte no meio Foi muito importante Para o Atlético Que pegou a liderança Contra o esporte Foram três jogos Assim com a torcida Aquele do Inter Com o esporte aqui Muito bom Entre aquele momento Há três meses E esse momento agora O Atlético Você vê Que ele tem evoluído Que ele está melhor Os adversários Daquele momento para cá Bom Em relação aos adversários Eu não Não sei se está Em uma condição melhor Mas eu vejo o Atlético Na mesma condição Dessa sequência Onde ele assumiu a liderança No primeiro turno Acho que o Atlético Vem fazendo bons jogos Vem mostrando Uma evolução técnica Claro que Em alguns aspectos A gente ainda pode evoluir Mas eu creio que O Atlético está no caminho certo Como eu falei É melhorar Um pouquinho mais Nosso nível de concentração Nosso foco Dentro das partidas Porque Agora cada detalhe Pode ser fundamental Para poder Definir o rumo Até mesmo da competição Então é Melhorar o foco Evoluir nesse sentido Para Para buscar o Corinthians Ali nessa reta final É Só um minutinho aqui Luan O que você vai perguntar Para o Vitor Não é nada Está tudo resolvido Tudo certo Só brincadeira A parte aqui Do Do primo do cara Com barba Mais nada Valeu Vitão Pode ir Pode descansar agora Deixa ele falar um pouquinho Senão eu vou falar tudo aqui É pô Vamos embora Vamos embora Agora eu Galo Galo